Olá, muito bom dia, é feriado, mas que bom ter a sua companhia aqui na telinha da TV Acrítica. Hoje, dia 15 de novembro, Proclamação da República. Fica comigo até o meio-dia, porque tem muita coisa bacana pra você. Dá só uma olhadinha nos destaques de hoje. Vamos saber tudo o que aconteceu no primeiro dia do Peladão a Bordo Reality. E na cozinha tem uma receita deliciosa pro seu almoço de hoje. É uma torta suflê de macarrão. E ao vivo, no palco, Ângelo Márcio agita esse feriado. Eu quero essa mulher pra mim, será que tá sozinha? Não tem alguém, eu vou me aproximar. Não quero nem saber, é linda demais. Me tirou a paz, minha boca quer um beijo seu. Tô pirado nessa mina, ela vai ter que ser minha. Se você me der seu coração Eu prometo te amar, amar, amar Vai ser assim, eu e você E o nosso amor é eterno Se você quiser, meu coração Vai ser lindo, esse amor me faz sonhar Você e eu, o céu e o mar E a vida inteira pra se amar Eu parei nesse olhar Que me pegou de um jeito assim Eu quero essa mulher pra mim, será que tá sozinha? Ou tem alguém, eu vou me aproximar Não quero nem saber, é linda demais Me tirou a paz, minha boca quer um beijo seu Tô pirado nessa mina Ela vai ter que ser minha Se você me der seu coração Eu prometo te amar, amar, amar Vai ser assim, eu e você E o nosso amor é eterno Se você quiser, meu coração Vai ser lindo, esse amor me faz sonhar Você e eu, o céu e o mar E a vida inteira pra se amar E a vida inteira pra se amar Muito bem, feriado começando animado aqui no Magazine Daqui a pouquinho a gente conversa com o Angelo Marcio Bom dia a você e a sua banda, seja bem-vindo aqui ao programa Ele tem novidades pra contar, mas é daqui a pouquinho Então fica ligado, hein? Porque antes eu começo com as notícias do dia E eu quero saber, você tem interesse em fazer um curso técnico à distância? Então aproveita a oportunidade, porque a partir de amanhã, quinta-feira O Pronatec, que é o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Superior Vai abrir inscrições pra cinco cursos de formação técnica de idioma Também na modalidade à distância Os cursos oferecidos são os seguintes Assistente administrativo Inglês e espanhol básico Língua brasileira de sinais E de recepcionista Pra concorrer à vaga, o candidato deve ter no mínimo 15 anos E ter pelo menos o ensino fundamental completo E também é preciso ter acesso à internet A ficha de inscrição está disponível no VivaManaus.com.br Pronatec Esse site aí que você está vendo E aí depois que você preencher toda a ficha de inscrição Você deve enviá-la para o e-mail ManausCult.pronatec.gmail.com Lá no site você vai ter todas as informações Tudo muito bem explicado A carga horária de cada um dos cursos Quais são os cursos Então se você tem interesse, aproveite essa oportunidade Porque a gente sabe que está difícil conseguir um trabalho Então qualquer qualificação a mais que você tenha Vai fazer diferença na hora que você mostrar o seu currículo, né? E gente, hoje um dos símbolos e cartões postais da nossa cidade A Praça da Matriz Vai ser reinaugurada Às 16 horas Mas o espaço será entregue sem a conclusão da obra Do antigo Aviacuário E também dos chafarias Que fazem parte ali da praça O terminal de ônibus que funcionava em frente à praça Também não foi contemplado com a reforma E atenção, você que pretende ir ao centro Seja para participar aí da reinauguração A Avenida Eduardo Ribeiro está interditada Desde as 6 da manhã Então você vai ter que fazer um caminho alternativo Para chegar até lá E ainda falando de centro da cidade A ocupação de calçadas por comerciantes Ou vendedores ambulantes É passível de punição E até apreensão das mercadorias Mas mesmo assim Nos últimos meses Houve um aumento dessas ocorrências Aqui na nossa cidade Andar por algumas calçadas em Manaus É uma tarefa bem difícil Muitas vezes Pedestres têm que dividir o espaço Com mercadorias E até carrinhos de lanchonetes Sempre assim Tem que se desviar Tem, mano Para não morrer, né Tem que se desviar Tem muito pessoal que bota as coisas na calçada Aí a gente tem que ir para o meio da rua Descada de ser atropelado As próprias lojas colocam muito As mercadorias na calçada, né E dificultam um pouco Só de janeiro a setembro deste ano Já foram registradas 520 notificações de calçadas obstruídas Um aumento de 6,3% em comparação Ao mesmo período do ano passado Esse número já é um número elevado Em relação ao ano anterior Porém, ao nosso ver, ainda é baixo Por isso nós estamos otimizando A nossa fiscalização Através do uso do geoprocessamento Do georreferenciamento Para que nós possamos ter Os nossos passeios públicos As nossas calçadas Livres de qualquer tipo de obstrução Mesmo com as fiscalizações As infrações tiveram alta de 38% Com 97 multas aplicadas Só no ano passado Em 2017, já foram 134 Segundo o Código de Posturas de Manaus Nenhuma via pode ser obstruída Sem autorização da Prefeitura Nós temos intensificado A nossa fiscalização Para nós chegarmos a proibir Esse tipo de acontecimento Essas irregularidades Mas é claro que nós temos que combater isso Através da educação da nossa população Mas nós sabemos que vários locais Várias situações Nós só podemos atuar de forma A coibir de fato Notificando, embargando E até apreendendo Ferramentas ou mercadorias Para que haja o cumprimento Da legislação do plano diretor E continuando as notícias do dia Agora vamos direto para o estúdio Do Alô Amazonas Nesse feriado tem programa ao vivo E quais são os destaques? Wilson, bom dia Olá, Ludmila Bom dia, bom dia Bom dia para o seu telespectador A Polícia Federal Aprendeu na madrugada de hoje Duas mulheres Uma de 24 e outra de 26 anos Que estavam com 10 quilos de droga Isso daí é maconha tipo skunk Elas tentavam embarcar Para o aeroporto internacional De Guarulhos Em São Paulo Elas confessaram que receberiam Cada uma 2.500 reais Pelo transporte desse produto entorpecente Isso é complicado, né? 2.500 reais e aí olha só Onde elas foram parar Agora vão ficar um tempo presas E muitas mulheres São envolvidas no tráfico de drogas Às vezes por conta do parceiro Namorado, marido Ou mesmo irmão Alguém da família E mulher também levanta Pouca suspeita Menos suspeita Agora É muita audácia Tentar embarcar no aeroporto Uma vez que lá Há todo o monitoramento Da Polícia Federal De cães, faregedores De escâneres Então Ou é muita audácia Ou muita lezeira Fazer um negócio desse Eu acho que é muita lezeira Wilson Pois é E ainda há pouco Foram encontrados Sete fetos Num terreno baldio Que fica na frente Do sócio Do centro sócio educativo Dagmar Feitosa No bairro da Compensa Esses fetos estão Em potes Conservados ali Com formol A polícia chegou até o local Depois de uma Uma ligação Anônima É provável É provável Que esses fetos Pertençam À maternidade Que fica ali No bairro Alvorada E esse galpão Que fica ali Na frente do centro Dagmar Feitosa É onde Funcionava Um galpão Da Secretaria de Educação Que pegou fogo Em 2016 Esse galpão Que era usado Para colocar De acordo com o secretário Na época Materiais inservíveis Aqueles materiais Que já não davam mais Para ser utilizados O pessoal do 10º Distrito Integrado de Polícia Está no local Bem como O Instituto Médico Legal A gente está acompanhando Essa situação E daqui a pouco Traz detalhes Tá certo Wilson Obrigada pela sua participação Até daqui a pouquinho Até já o meio dia Até já Gente Fim do ano chegando E a mulherada Já fica pensando No look Para o Natal Ano novo Sem contar Que tem muitas festinhas De confraternização Até chegar o Natal Então se você Já está pensando Que cabelo Eu posso usar Que maquiagem Eu posso fazer Eu estou recebendo aqui Do Espaço Amanda Seja bem-vindo O John Santana Que traz dicas Para você ficar bonita E elegante E sempre na moda Porque nesse período De fim de ano Também tem algumas tendências Não é isso? Com certeza Hoje a gente trouxe Uma proposta bem diferente Para aquelas mulheres Que tem cabelo curto De dar um ar mais sexy Que é um cabelo mais sexy Tem gente que acaba falando assim Ah mas meu cabelo é curto Não dá para fazer muita coisa Pois é Tem gente que acha Que cabelo curto Não dá para fazer penteado nenhum É Dá para fazer bastante penteado Até mesmo pessoas Que tem cabelo Bem curtinho Como a nossa modelo A Bruna É um cabelo Que você consegue Dar mais uma estilizada Usar uma pomada E esse é o momento De você focar Numa maquiagem Mais abusiva Um olho mais marcado Que é a tendência De 2017 E 2018 Olha eu adorei o cabelo Bruna me conta É mais fácil Para você fazer Algum tipo de penteado Ele sendo curtinho Com certeza Eu usei cabelo longo Muitos anos Foi mesmo Uma mudança bem radical Bem radical Mas particularmente Eu estou amando bastante É bem diferente E sem contar praticidade Com certeza E aqui o estilo dela Parece que é mais curtinho Na lateral E o meio Tem esse comprimento maior Para fazer essa franja Para dar um pouco mais de volume É um cabelo É um cabelo que Para as mulheres amazonenses Que tem essa vontade De ter e gostam Do cabelo curto É um cabelo bem estilizado E quem começou também Essa ideia de cabelo curto Foi a Julia Gun Ela usou cabelo curto Durante um tempo E desde aí Foi um cabelo Que conseguiu Continuar na moda E aí a gente trouxe Uma maquiagem Com o olho mais marcado Uma boca mais marrom Que está muito na moda A boca marrom As pessoas estão gostando Bastante Dessa boca Mas o marrom mais preço escuro Ou o nude também Então Hoje em dia Nós conseguimos trabalhar Com os dois tons Depende muito do olho Não existe mais aquele negócio De olho claro Boca escura Boca escura Olho claro Se eu quiser Eu posso colocar tudo escuro Exatamente Só que tem que ter uma harmonia Entre a boca e o olho E os marrons estão muito na moda Os marrons de maçala Que são aqueles mais tons avermelhados Os delineadores estão muito na moda Aquela pele bem iluminada também Então as dicas para vocês De fim de ano É aquela pele bem iluminada Aquele blush mais marrom Com ar bronzeado Que fica bem bacana Combina com a pele Da mulher amazonense E pelo fato Da mulher amazonense Às vezes ter o olho pequeno A gente sempre indica Um olho mais clarinho Com um delineador Bem desenhado Ah esse é o segredo Então para quem tem Um olho pequenininho Aposta ali nas sombras mais claras E um delineador bem desenhado Que ele consegue dar Uma amendoada no olhar Entendi O olho aqui da Bruna está lindo Fecha só um pouquinho Olha só Tem um marronzinho mais claro ali Exatamente Que vai subindo para o escuro Até chegar aqui E na parte da sobrancelha Tem que ser um mais clarinho Exatamente Que é para poder não fechar o olhar Na hora de sorrir Pode abrir o olho Eu achei que ficou linda Essa maquiagem E outro detalhe importante Você falou da pele bem iluminada Quais são os pontos Que a gente pode abusar Do iluminador Então gente Os pontos principais Para se abusar Do iluminador É essa região Acima do blush Entre o olho E onde começa o blush Exatamente Que a gente chama É em cima do zigomático Do osso zigomático Lembrando que o delineador Você não leva ele Em forma de U O iluminador Ele é feito somente Nessa parte de iluminação Não trazendo para cá Porque senão Na hora de foto Ele estoura Aí fica aquela faixa branca Que geralmente A gente acaba vendo em foto Acaba virando meme Exatamente Então não faça isso Além dessa região Posso colocar aqui Em cima Exatamente Na zona T O que seria a zona T Para quem não sabe A zona T Ela vem aqui E aqui Então você vem Com o iluminador Na parte superior nasal Você consegue trabalhar Um pouquinho de iluminador Na testa E no queixo Que aí ele dá Um ar de uma pele iluminada E fica uma pele equilibrada Muito bem Várias dicas então Para você já colocar Em prática Nesse período de fim de ano Que aparecem muitas Confraternizações Sem contar que tem O Natal também E o Ano Novo E olha Você que quer uma mega produção Então vou te dar uma dica Liga agora No Espaço Amanda Ou manda uma mensagem Para o WhatsApp E diz que viu Essa oferta Que eu vou dizer agora Escova Mais maquiagem O pacote Gente R$159 Então corre E aproveita Mas tem que dizer que viu Aqui no Magazine Essa oferta Só vale para hoje Especialmente para você Então não perde a oportunidade Vou passar o telefone aqui 3346-6445 Ou 99615-0304 O contato também está aparecendo Aqui no vídeo E o John fica lá No Pátio Gourmet Pode fazer essa maquiagem linda Você que tem cabelo curto Ou longo Também tem vários penteados Com certeza E o Espaço Amanda Tem em vários endereços Tem no Amazonas Shopping É No Pátio Gourmet Parque 10 E agora Adrianópolis E agora na Adrianópolis Fui lá essa semana Inclusive Vamos dar um beijo Para o pessoal de lá E o Instagram É Arroba Espaço Underline Amanda Para você ficar ainda mais linda Nesse fim de ano Muito obrigada John Obrigada Bruna Obrigada E você não sai daí não Porque daqui a pouquinho Aqui Você Daqui a pouquinho Tem uma receita Prática Barata E gostosa Daquele jeito que a gente ama É uma torta soufflé De macarrão Para você preparar ainda hoje Para o almoço desse feriadão Se tem uma carninha aí Já preparou Quer um acompanhamento diferente Então não muda de canal Porque daqui a pouquinho Depois do intervalo Eu vou ensinar essa receita Para você Volta já já